Já estamos aí no final do mês de abril e nós vamos terminar o especial das cervejas belga. Hoje eu vou falar da Leffe. Bem gostosa e também ela tem aromas marcantes. Vamos lá dar uma conferida? A cerveja Leffe Blonde tem a mesma receita desde 1240. Podemos perceber um aroma leve de malve e é também frutada e seca. Levemente aduciada ao final e harmoniza com pratos leves como saladas e peixes. E é cremosa também. Vocês podem também se inscrever em nosso canal, curtir nossos vídeos e também dar opiniões sobre cervejas que vocês gostariam de ver aqui sendo degustada. A sua opinião é muito importante para esse canal.